Hello terceiro ano, are you ok? Yes or no? Ai, a teacher tá com muita saudade desse terceiro ano. Let's go, page 71, 71. Na 71 nós vamos falar de seasons, estações do ano. Então nós temos lá, season, daí tá escrito me, eu, mam, mamãe, daddy, papai, brother ou sister, grandmother, vovó e grandfather, vovô. Vocês vão fazer aí na casa de vocês uma research, uma pesquisa pra saber em que season vocês nasceram. Então vamos supor, ah, eu nasci no mês de janeiro, January. Aí você coloca lá então que a estação do ano é summer, verão. Então, entendeu? Vocês vão ver que mês que é, cada birthday, cada aniversário e vocês vão colocar que season que é. De vocês, da mam, do daddy, do brother, da sister. Teacher não tem o brother nem sister, larga em branco. Aí coloca da grandmother e do grandfather. Aqui tá escrito complete the chart, complete o quadro. Aí vocês vão completar do lado esquerdo os months com os meses que estão faltando e do lado direito com as seasons, estações do ano. Então começa lá. January, summer, verão. Aí vocês vão completando. Fevereiro, será que é verão ainda? Depois março. Março já começa outono. E abril é outono também. Aí vocês vão seguindo, porque vai ter... Primavera, verão, outono, inverno? Três meses. É, três meses pra cada estação, né? Três para summer. Três para winter, três para fall e três para spring e primavera, ok? Now let's go to page 72. Hoje a tarefa é meio longa, meio comprida, mas vocês vão fazendo devagarzinho. Se ficarem cansados, vocês deixem pra ir fazendo devagarzinho, tá bom? Na 72, na 72, vocês têm tipo uma pesquisa. Então vocês vão pintar as hands, as mãozinhas. Ele fala assim, ó. I pay attention when the teacher is talking. Eu presto atenção quando a teacher tá falando. Se você pay attention, pinta esse. Se é mais ou menos, pinta esse. Se você não pay attention, you don't pay attention to teacher Pri, você coloca negative. Letter B, I work well in groups with my friends. Eu trabalho bem em grupos com os meus amigos. Letter C, I am polite and respectful to my teacher and friends. Eu sou educada ou educada, respeitoso ou respeitosa com a professora e amigos. Então vocês vão pintar a mãozinha certa, tá bom? The correct hand. I do my best in all my activities. Eu faço o meu melhor em todas as atividades. I finish my work on time. Eu termino minha tarefa em dia. I ask for help when I don't understand. Eu peço ajuda quando eu não entendo. Muito bem. Vocês têm aqui agora o exercise two com two balls, duas bolas. Uma tá escrito means of transportation e a outra está escrito seasons and weather. Estações do ano e tempo. Então vocês vão colocar o que vocês lembram. O que vocês lembram de transportation? Escreve aqui. O que vocês lembram de seasons or weather? Escrevam aqui, tá bom? Depois se vocês quiserem colocar as que sobram no exercise three. Vamos supor, você colocou primavera, verão, outono e inverno em inglês. E colocou, sei lá, chuvoso, chuvoso, com neve, ensolarado. Ah, ensolarado não coube. Aí você coloca ensolarado aqui embaixo. Tá bom? Depois nós temos na 73, na 73, words that begin with the letter M and with the letter N. Palavras que começam com a letra M e N. Então vocês vão ligar ou na M ou na N. Olha lá o primeiro desenhinho. November. Motorcycle. Moon. Segunda coluna. O que não pertence ao grupo aqui, ó. Vou ler pra vocês a letra A. Letra B. Qual não pertence ao grupo? O que vocês ouvirem, vocês vão circular com o que começa, ok? A page 74, a 74, deixa ela, porque a gente vai fazer a 75, que ela é uma pesquisa também. You are going to search on the internet. Vocês vão fazer uma pesquisa na internet. Se possível, a teacher gostaria que vocês colocassem em English. Então ele divide ali no Arctic e o Antarctic. Então vocês vão ver que animals nós temos em Arctic e Antarctic. Location. Onde fica? Os dois. How do I get there? Como que eu chego lá? Sei lá. Flying, voando, boat, barco. Onde fica? North or South? Então cada um fica num lugar. Vocês vão escrever, vamos supor, o primeiro é faz de conta North. O segundo, South, ok? E o climate? Como que é o clima lá em the Arctic e in the Antarctic, ok? Vocês vão escrever tudo em English. Depois... Ó, tem bastante hoje. Next page. É, mas é tudo curtinho. São várias páginas, mas é tudo, são coisas pequenas. No number one, só pra gente ler. My favorite animal is the dog. My favorite toy is my ball. My favorite part of the house is my room. This is my family. My favorite circles, arts, act is aerial silk. Então, cada um ela vai falando das suas preferências. Animal preferido é o cachorro. Meu brinquedo favorito é a bola. Minha parte da casa favorita é meu quarto. Essa é minha família. Minha atividade de circo favorita é o tecido. Depois, aqui embaixo, nós temos algumas frases que vocês vão colocar the correct number. Vocês têm três pictures. Number one, number two e number three. E depois, várias frases. Da letter A até a letter J. Da letra A até a letra J. Aí, vocês vão enumerando. Ah, eu acho que a frase letra A tem a ver com o número dois. Entendeu? The queen is in the castle. A beautiful family. Vocês vão lendo as frases e vão colocando os numbers. Tá bom? O exercise three, vocês têm lá uma city, uma cidade. E tem duas questions. How many blue cars are there? Quantos carros azuis que há? Quantos tem? Vocês vão contar e colocar. In English. How does Becca go to school? Como que a Becca vai pra escola? Qual é o transportation que ela usa? Vocês vão colocar qual transportation que ela tá. Pay attention, hein? Que ela tá escondidinha dentro de um transportation. Next page. Próxima página. How does Bruno go to school? Como que o Bruno vai pra escola? Veja lá o transportation também. Where is Toby? Cadê o Toby? What means of transportation can you see? Quais transportes você consegue ver? Você vai escrever em English. Car, bus, airplane, helicopter, motorcycle. Todos que vocês acharem. Name three means of transportation. Nomeio três transportes que você usa. Ah, sei lá, teacher. Meu pai tem motorcycle. A gente usa car e bus. Vocês vão nomear quais transportes vocês usam. Letter G. Where are the children playing soccer? Onde que as crianças estão jogando futebol? Olha lá na trás e responde. Name three places you go with your family on the weekend. Nomeio três lugares que você sai com a sua família no final de semana. Agora a gente não tá saindo muito, né? Mas onde vocês iam antes? Restaurant? Movies? O cinema? Mall? Shopping? O number four vocês vão colocar as four seasons. As quatro estações do ano. Depois vocês têm questions no number five. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Você vai escrever in e o mês. Which season is your birthday in? Que estação do ano é o seu aniversário? In. Coloca lá. Which is your favorite season? Qual é a sua estação favorita? Why? Por quê? Sei lá, eu gosto de spring, da primavera. Por quê? Por causa das flowers, por causa do climate, do clima, que é gostoso. Which season is the best to go to the beach? Qual estação é melhor pra ir pra praia? Summer, ok? What months are the holiday months? Que meses são meses de feriado? What is the weather like today? Como está o tempo hoje? Então, vocês vão fazer essas activities aqui na house de vocês. Se a gente conseguir fazer na nossa aula ao vivo, alguma coisa pra adiantar, Teacher Pri will help you, ok? Goodbye. See you next class.